Bom galera, sou Alan Vendes, vou mostrar pra vocês agora o violão Marche As especificações dele estão aí no anúncio Violão Zero, tá? Americano, um ótimo violão, excelente violão Qualquer dúvida aí galera, só tá perguntando, tá? Deixa eu mostrar um pouquinho aqui atrás dele pra vocês É um violão Zero, muito lindo Qualquer dúvida aí só tá perguntando galera, um grande abraço